Todo mundo tá falando sobre o patch tracing de Dragon's Dogma 2, que foi testado e foi mostrado pela Digital Foundry, né? E eu ainda não vi, eu nem sabia dessa fita, fui atrás e galera, eu achei que Dragon's Dogma 2 já era bonito. Mas meu amigo do céu, o que a galera tá fazendo, o que os modders estão criando pra esse jogo, a Capcom deveria aprender e seguir, irmão do céu. O jogo hoje, ele é bonito e tal, mas a gente sabe que ele tem vários probleminhas com desempenho e o jogo já tem mais de um mês e até agora não veio um patch que realmente resolva o problema e tal. Mas por outro lado, os modders já resolveram esse e tantos outros casos de Dragon's Dogma 2 através de coisas que eles vêm fazendo, né? Modificações. E dessa vez, um modder foi longe demais e deixou o jogo ultra bonito, com correções de iluminação e um monte de coisa e a gente vai tá vendo esse vídeo junto, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês um vídeo da Digital Foundry, né? Deixa eu até traduzir aqui, ó, o que eles estão falando. Ó, essa semana... Coloca aqui... Essa semana, fomos abordados pelo modder Excellent com algo notável. A existência de um renderizador de rastreamento de caminho em Dragon's Dogma 2. A tecnologia está longe de ser entregue pra jogadores, mas está lá, funciona e parece ótima. Nesse vídeo, Alex Bataglia mostra o renderizador Patch Tracer em ação, como instalar o mod e tal, e especula sobre por que o renderizador está lá em primeiro lugar. Então vamos dar uma olhada, eu vou colocar aqui em... Vamos aprender junto. Já deixar um likezinho aqui. O vídeo original eu vou deixar na descrição, tá? Path Tracing in Dragon's Dogma 2? Sabe que seus olhos não estão te mentindo, porque isso é o que você está vendo na tela, agora, na versão de PC do jogo. Path Tracing, luzes, reflexões, todos estão funcionando em real-time, como é permitido por um mod... Sombras, né? Reflexos, tudo. Como esse Path Tracing funciona e funciona? Bem, você vai descobrir hoje no curso deste vídeo. Mas primeiro, algumas coisas práticas. Como você moda o jogo para permitir o Path Tracing? Aqui ele está mostrando como que instala, tá, galera? E depois, copie e paste o Lua script do Excelence Mods em Nexus Mods em uma folha de autorunção do RE Framework naquela direção DD2. Depois, vá no jogo e você deve ter acesso a um monte de opções adicionais no bottom do RE Framework related to Ray Tracing and, of course, Path Tracing. How does the Path Tracing from this mod look? Let's show off some comparisons here to get a sense of how it is functioning. Take a look at these two images here. On the left, the game's default graphics with its RTGI on. And on the right, we have Path Tracing as enabled with the mod. As you can see, the Path Tracing adds a lot more material and lighting detail into the game, even above and beyond the standard RTGI. Velho, olha a diferença disso aqui, galera. Esse aqui é o jogo original. E esse aqui é com Path Tracing ativo. Irmão, olha a diferença. A iluminação aqui no original parece que ele pega todo o sombreamento que está dentro da casa e coloca na borda de fora, tá vendo? Nas pedras de fora, que muito pelo contrário, deveriam estar iluminadas. Se a gente vê aqui no mod, olha que bacana que a iluminação de fora está batendo nas pedras, assim como cria uma sombra da iluminação interna com a porta. A iluminação de fora está realista, condizente com a porta em si. Cara, é absurdo. Coisa que muitas das vezes a gente não nota, né, jogando. Mas olha isso, cara, a diferença do bagulho. É gritante. Traz mais realismo, né? Caramba, mano. Vocês têm uma noção? A gente nem nota no original que tem esses parafusos aqui, ó. Caramba, mano. Que doideira, né, galera? Certo, enquanto a esquerda é meio que linda e linda. Estamos conseguindo muito melhores materiais aqui, com Path Tracing ativo. Como é que? Bem, como podemos ver nessa imagem também, Path Tracing é feito em nível de granularidade per pixel, ou nesse caso, subpixel. 4 samples per pixel, giving a lot more lighting detail to the surface texture... Olha, mano. The standard RTGI on the left has a lot less samples per pixel. In this game's case, it's about 1 for every 4 pixels that is then upscaled in a rudimentary way. Até a textura mesmo, ó. Olha a textura disso aqui, ó. Olha a diferença dessa textura do original pra essa daqui, mano. Meu Deus, mano. Eu falo, mano. Os modders são brabo. Eu respeito demais essa galera, mano. Tem um pessoal que, ai, não pode mudar o jogo. Mano, olha o que os caras fazem, mano. Inteligente é a CD Project Red, que contrata os modders pra melhorar The Witcher 3, mano. Que absurdo isso aqui, velho. Ah, tá de brincadeira. Mano do céu. Cara, aí eu paro e pergunto, mano. O que que acontece, velho? Por qual motivo o jogo não é mais caprichado ou melhor, cuidado, lançado do que a gente tem hoje, cara? Galera, isso aqui que vocês estão vendo é o original, certo? Olha aqui do lado. A mesma armadura. Meu Deus, velho. É bizarro. Galera, é bizarro. Olha esses reflexos, velho. Tô que nem aquele meme lá. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Mas, mano, olha esses raios de luz. Caraca. Caraca, velho, olha isso. Caraca, velho, olha isso. Meu Deus. Olha que raios de luz. Olha que raios. Olha que raios. Olha que raios. Olha o tijolo, cara. Olha o tijolo. Olha a diferença do tijolo. Meu Deus, velho. O tijolo, olha que raios de luz. O tijolo, olha que raios de luz. O tijolo, olha que raios de luz. Olha que raios de luz. Olha que raios de luz. Caraca, mano. Olha só, galera. No original, saca só esses pontinhos aqui, ó. As sombras, elas não são bem definidas. Tá vendo, ó. Ela começa definida e vai sumindo pontilhado, pontilhado, pontilhado. Aqui é algo sólido, mano. Olha a diferença. Olha isso aqui, ó. Onde tá meu mouse aqui. Pra mesma situação aqui no original, ó. Cara, é gritante. Puta merda. Já notei isso, cara, no jogo, ó. A sombra fica assim, ó. No original. E olha, ela é estável no mod. Caramba. Mano, eu tô bobo, velho. Não tem sombra no original, mano. Das velas. Puta merda. So, where's the catch? How is it that I can just have a mod here, which adds path tracing to a fully featured AAA game? Isn't that kind of ridiculous? Well, for the keen-eyed among you, you may already know the answer here. And we can see how this mod is doing this by looking at this shot right here. Notice here, when I zoom into any scene detail, you can see there's a kind of film grain of sorts. That is visible everywhere. A grain that is constantly moving on any of the small detail. That is noise from the path tracing, which is not being denoised. Yes, the mod here is enabling path tracing without denoising. As we can see in this debug overlay from RE framework, while using the excellent mod, you can turn on path tracing if you turn it from ASVGF to pure path tracing. ASVGF is a type of denoising filter used for things like global illumination. And if you turn it to pure path tracing, well, it's foregoing the denoiser. The reason for this, I think, is because the path tracer found hidden in Dragon's Dogma 2 is a hidden setting for graphics reference work. See, for many modern game engines, it's becoming... Não, peraí, 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 peraí. Os caras estão falando que isso existe já nativamente dentro do jogo e está escondido, está desabilitado, ou eu estou louco? Na versão de PC, claro. The noising filter used for things like global illumination. And if you turn it to pure path tracing, well, it's foregoing the denoiser. The reason for this, I think, is because the path tracer found hidden... Olha lá, ó, encontrado escondido. ...Dragon's Dogma 2 is a hidden setting for graphics reference work. See, for many modern game engines, it's become increasingly common for graphics programmers to implement path tracing into the game engine to check lighting and material quality against while developing the real-time graphics engine on the side. Basically, they'll have a ground truth of sorts with path tracing to compare their real-time graphics against. Sometimes these path tracers have denoising, like we see in Unreal Engine 5 here. Sometimes they don't. And in Dragon's Dogma 2's case here, there's just no denoising. So, this path tracer here in DDA 2 appears to be a hidden-away programmer tool. That means it's not fully functional for gameplay purposes, visually or otherwise. It lacks a denoiser, like I just said, so it'll have issues with grain and breakup. It'll also have other issues. Check this out here. These objects on the ground here lack shadows completely with the path tracer on while they have shadow maps with the standard graphics on the left. The reason for this is because these objects here are not being ray traced against in the GI for their original version of the game. So, the path tracer just inherits that behavior. A game that is shipping path tracing, like Cyberpunk 2077, for example, wouldn't allow such large objects to just not be traced against. Another issue with the path tracer is due to its randomness. With big outdoor lights like the sun or sky, the path tracer produces much superior results to the game's RTGI system. It shoots a lot of rays, and a lot of them are going to hit the sky or areas touched by the sun. So, you're going to get some great results. I think that's obvious enough with the side-by-sides. But indoors, this randomness of the path tracing can fall apart. Check out the scene here, where on the right, the path tracer is overly dark in this scene versus RTGI on the left. The reason for this is probably because the path tracer is randomly sampling lights and the environment around it, and the chance of a ray hitting tiny lights... Nem sempre é aquilo que a gente quer ver, né? Olha só. As a result, it's not going to bounce light around the scene as it probably should. Ele tá explicando porquê. Something that the RTGI does a lot better on the left, I would argue. We can see this more obviously at night, where if we look at darker areas near torches at night, we can see a lot of random noise of orange and yellow bounce light there. These are fireflies, something path tracers try and avoid for shipping games. Path tracers that are shipped for games like Cyberpunk 2077 or Alan Wake 2, for example, have more explicit ways to sample lights that is less random, so there's a lot less noise. Another issue with the path tracer is performance, of course. Now, this shouldn't be too surprising to too many people out there, but turning on path tracing here has a pretty significant cost. In this scene here, fully GPU limited, the RTX 4090 at 4K DLSS performance mode with standard graphics achieves 105 FPS, and it only loses around 11% of its total performance when turning on path tracing, but that is pretty noisy, path tracing with just one sample per pixel. To have it look better, like the settings I used in this video, I turn it up to four samples per pixel with two bounces, which drops the frame rate extremely to just a bit above 40 FPS here. If you want to add more bounces, which admittedly have a limited visual effect, then you're having the frame rate again. Nossa, 20 frames, numa 4090. So, yeah, this is pretty expensive. While I find this mod from excellent, incredibly cool here, it is limited. Olha lá, ó. A diferença, cara. Desativado. Ativado. Aí ele coloca aqui embaixo, ó. Caramba, mano. O mais pica, pica, pica das galáxias vai deixar uma 4090, o jogo a 20 FPS. Com tudo, tudo ativo. Ele tá colocando aqui embaixo, não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Mano, olha isso. Mano, olha isso. Mano, olha isso, mano. É o que ele fala, né? Se a Capcom quisesse adicionar até mesmo raytracing, sombreamento, esse tipo de coisa, um monte de coisa que eles tão falando, cara, seria absurdo, né? Mas ele mesmo já fala. Eu acho que a Capcom não vai fazer isso. Mas eles poderiam trabalhar, né? Nesse patch tracing, colocando isso de maneira oficial dentro do jogo, trabalhando nessa questão dos ruídos. Vocês viram, né, ele explicando toda a questão do motivo pelo qual tem um monte de ruído e tal. Mas, mano, é a Capcom. Eles podem melhorar isso a ponto de não ter quase nenhum ruído, como ele dá aqui os exemplos, né, de Cyberpunk 2077 ou mesmo o Alan Wake 2, né? Seria animal se os caras deixassem esse visual absurdo. Mas é como ele falou, talvez isso não aconteça, mas esse mod já nos mostra, né, como esse jogo poderia ser ainda melhor. Caramba! Incrível, cara. Incrível. Eu acho que de tudo que eu vi aqui, que eu fiquei mais impressionado, foi essa questão da porta aqui, ó. Isso aqui, pra mim, me pegou demais, mano. Essa iluminação da porta aqui, eu falei, que que é isso, cara? O bagulho rastreando e entregando certinho a iluminação onde precisa entregar, criando até aqui embaixo, ó, uma sombra, cara, da porta que no original nem existe. Melhora a textura e essa parte aqui, ó, da armadura, irmão do céu. É gritante demais, mano. É gritante demais. E o que esse cara falou aqui é bem verdade. É muita verdade. Tipo, nunca duvide, né, da comunidade que é apaixonada pelo game, pelo projeto e tem, né, como é que fala, mano, ferramentas, recursos e estudos, né, pra poder melhorá-la. Mano, o que esses caras estão fazendo em Dragon's Dogma 2 é literalmente um absurdo. Olha o cabelo do cara aqui, ó. O cabelo aqui. Olha o cabelo no original. A garrafa foi de cair o cu da bunda, mano. Olha aqui. É. É. Eu não sei. Eu não tenho como testar isso no meu PC. Meu PC ia morrer. Mas se você, né, quiser testar esse patch tracing no seu PC, meu, fica aí à vontade e comenta com a gente, né. Eu achei incrível o que esse cara é... Como é que é o nome do maluco? Deixa eu ver aqui. Excellent. É o nome do cara, do modder. O que ele fez aqui foi absurdo. É aquela coisa. Talvez não dê pra rodar no jogo inteiro, fica pesadão e tudo mais. Beleza. Mas dá pra a gente ter uma noção de que o jogo pode ainda melhorar. E poderia, já desde o início, ser melhor, né. Mas eu fiquei encantado, velho. Muito bom. Muito bom. Espero que a Capcom continue trabalhando no game. Tá demorando pra eles lançarem alguma coisa do jogo já, sendo que os problemas mais críticos, né, são desempenhos e é algo que a galera vem reclamando. Olha aqui, mano. No original, ó. Tá vendo a bordinha? Cadê aqui no... No patch tracing, ó. É, mano. Tem muito ainda o que fazer. Torçamos pra que a Capcom faça. Mas eu também, igual o cara falou aí, eu duvido muito. Bom, coloque aí sua opinião. O que você acha? Você gostou ou não gostou? Eu achei muito bacana isso aí. E os modders realmente merecem reconhecimento. Os caras são brabo. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.